E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com Watch Dogs 2. Vamos continuar aqui fazendo mais uma missão principal. Afinal de contas, o Raymond voltou. Quem é Raymond? É o T-Bone do Watch Dogs 1, né, jovens? É um personagem muito legal, é um personagem muito estilo, né, no primeiro Watch Dogs. E ele está de volta para ajudar a DedSec a recuperar a moral que nós perdemos no último episódio. Se você não assistiu, entra aí no canal, tem uma playlist que você vai conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo aqui em Watch Dogs 2. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, não esquece de avaliar deixando seu joinha, seu favorito. Só seu joinha, né? O que precisa? Deixa o seu like aí, querido. Só vamos, filhão. Ele está por aqui, ele está por aqui, ele está por aqui. Olha só, ele está outro estilo, né? Ele virou um cara de veraneiro, ele é meio hardcorezão, tá? Agora ele está mais o boa. Mas vambora, vamos ver o que acontece e eu espero que vocês gostem. Aí, T-Bone. Eu estou pronto, cara. Eu estou na pilha, serião. Modo hacktivista, ativado. Então, cara, como é que a gente ataca a Bloom? O que foi? Segura a tua onda aí, irmão. Vocês vão ter que trabalhar para chegar na Bloom, mesmo com a minha ajuda. O Ray está instruindo ele sem mim? Devíamos fazer isso juntos. Não, só não queria te perturbar. Perturbar? Que nada. Vamos lá, Marcos. Instruções. Ok. Então, vamos. Vamos dar uma olhada nos coletores de dados de larga escala no Noodle. Toda vez que faz uma pesquisa, de geladeiras até pornô bizarro, eles aprendem mais sobre você. Fazem perfil de dados. Certo. Mas o que você não sabia era que a Bloom já colocou as patas sujas em todos os dados. Puta merda. Isso é bom, Sitara. Os dados do Noodle são o que a Bloom precisa para fortalecer o Bellwether, para puxar ainda mais a marionete. Se botarmos as mãos nisso, poderemos acabar com vários alvos diferentes. Posso ajudar com isso. Não dá para hackear o Noodle, a menos que entre na fazenda de servidores. E não dá para entrar lá sem credencial. Porra, não dá nem para entrar na sala. Só os funcionários. De quem você acha que o Rob Zombie aqui conseguiu essas informações? Me diz que você tem credencial. Não, cara. Eu estou tentando ficar discreto no momento. Um dos meus chefes não sai do meu pé. O Marcos consegue se passar por funcionário. Ah, ele pode fazer mais que se passar por empregado, Sitara. Diz o que você me falou, Rachel. Ônibus do Noodle. Descobri um jeito de roubar as credenciais. Consigo te botar no ônibus. Você só precisa dirigir e vão achar que você é um motorista. Porra. Então, pessoal, vamos nessa. Beleza, fechou. Hum, vamos lá. Eita. Eita, nós só vamos, filha. Encontre o Rachel na loja de roupas. Eu ia falar isso agora, né? Tipo, a gente ia com esse boné do Deadside que não ia fazer muito sentido. Ok. O jogo, nesse momento aqui, se você não ligou muito pra personalização, essa é aquela hora que ele vai te obrigar a correr atrás disso, né? Bom, só vamos. A gente vai provavelmente trocar de roupa aqui. E vai se preparar pra ir fazer essa invasão no Noodle. Sim, Noodle. Pegou a referência de nome? Ferramenta de busca? Pega todos os seus dados? Reverte isso em verbo? Pois é. É muito referência à nossa vida, né? Ao nosso mundo tecnológico. Vocês não sabem, essa é a ferramenta de trabalho do Google, né? Então, o que o Google faz, né? Pra vender anúncio? Ele linka um perfil pra você. Então, você tem um perfil no Google. E que, não um perfil, mas tipo assim, ele pega os seus dados e sempre vai aparecer uma parada certa pra você. Esse pessoal agora que tá com a marquinha azul é tipo assim, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui, só pra vocês terem um exemplo. Se eu chegar nele e hackear, ele vai me dar muito dinheiro. Tipo, 520, tá ligado? É uma skill nova que eu desbloqueei na skill tree. Então, vambora. Tô juntando pontinhos agora pra desbloquear. Aqui, na minha opinião, é uma das melhores skills do jogo. Eu mostro pra vocês. Depois. E qual loja que eu tô indo? Na style e vine? Acho que é nessa aqui, ó. Acho que essa é a hora de ficar bonitão. Ficar bonitinho. Opa, e aí, Marcos? Você que vai ganhar a minha roupa, né, querido? Tô, vamo. Vamos nessa. Vamo, eu não comprei a minha roupa. Ou ele já vai me dar a roupa? Podia me dar a roupa, né? Podia, não sei como, ganhar um tempinho. Vambora. Ué, não... Não entendi. Pegue o ônibus Nuddle com o Ratio. Ué? Foda-se a roupa. Eu não tô, não, eu não tô nem um pouco no esquema aqui. Vamo, vambora, Ratio. Vem cá. O ônibus está meio longe. 500 metrinhos. Então, vamos pegar essa van aqui que tá vacilando mesmo. Tem alarme essa van feia, vai entender. Vem, filho, vambora. 500 metros, o bagulho eu não vou ficar aqui enrolando, não. Inclui o estacionamento pra você. O motorista deixa isso lá todo dia pra ir pegar o café. Bom demais. Beleza, irmão. Deixa eu falar uma coisa logo de cara. Me desculpe por qualquer coisa que você vá ver a partir de agora. Tá brincando? Eu tô vendo pela primeira vez o seu alter ego, Rachel Carlin, programador corporativo. Porque eu tenho a impressão de que isso foi uma má ideia. De boa. Vou pegar leve com você. Ó, curtamos o caminho, né? Já disse de uma cerca ali, foda-se. Ninguém suspeita de nada mesmo. Mesmo o motorista que tem um boné da DedSec tentando entrar no Google. Ninguém liga. No one care. Vambora. Pior que eu vou ter que ficar dirigindo o ônibus. Sério? Porque eu gravo o gameplay a minha vida inteira agora pra ficar aqui duas horas dirigindo esse... Esse busão deve ser lá em Paracacete. Vambora. Musiquinha bonitinha, musiquinha bonitinha. Complete a linha do ônibus até o campo zunudo. Ok, o campo zunudo tá a 300 metros ali, é curtinho. Não sei que essa é uma viagem um pouco mais comprida. Não tem o que encostar, ia pegar ninguém? Viva a nossa ferramentinha de turbo em tudo, né? Então o busão aqui fica com turbo. Não, tá, 300 metros pra primeira parada. Pensei que era uma... Entendi, entendi errado. Mas enfim, vambora. Jogou oficialmente bem louco, né? Vamos nessa. Nossa, vamos já, vambora. Você nunca provou o meu suco. É sério. O melhor é a polpa. Ela é a parte saudável. Fazer suco tira tudo isso. Você acaba bebendo só açúcar. Fazer vitamina é que é a boa. Tá pra encher de fruta, verdura, super comidas. Super comidas? É, tipo goji, pó de maca, essas coisas boas. Você tem muito o que aprender. Mano, que papo furado. Bem, são comidas saudáveis. Não dá pra discutir. Sim, mas o goji berry é tão super comida quanto a uva. Vamos entrar no Silicon Valley. É presente marketing, feita pra atrair consumidores. Sem ofensa. Que situação. Nossa, gente, que papo furado. Sabe, Marcos, tem dias que eu queria estar lá fora, fazendo o que você faz. E tem dias como hoje. Valeu, mano. Quase gasgando com tanta pretensão aqui. Eu pensei que trabalhar na plume era ruim. E a musiquinha. A musiquinha continua. A musiquinha toda motivacionalzinha. Toda bonitinha. Bora, né, queridos. Tem dinheiro pra pegar por aqui, ó. Depois eu preciso dar um dia de vida aí pegar. Mas, deve-se. Depois eu vejo isso. Estamos chegando no Noodle. Aqui é o Vale do Silício? Acho que é. Pode dirigir direito. Ué? Eu não tô dirigindo direito não, filha da puta. Nossa, o que que tá acontecendo ali no chat ali do negócio? Oi. Tudo bom? Era mais uma parada. Vamos nessa. Ficou até tarde ontem? Sim. Tudo bom, tudo bom. Tem mais uma parada aí. Eu prefiro ficar com fome da próxima vez. Esse novo restaurante japonês. Nossa, os caras, quando eu dou uma freada, acelera, os caras pararam de falar. Acho que ele se queixou aqui ali. Nossa. Arremessei um Porsche ali, malandro. O buzão da Nudo é bonitinho. O cara não consegue trocar ideia, porque toda hora que ele vai terminar a história dele, eu tombo buzão. É a vida, né, amigo? O cara, que medo, mano. Fala aí, o que foi? Ninguém se parece com a gente. Ah, cara, bem-vindo ao Silicon Valley. Aí. Como se chama um negro cercado por um monte de gente branca? Como? Senhor presidente. Aí, se virem a gente juntos, vão pensar que a gente tá armando. Nós estamos. Baracobama, né, querido? Vambora. Roubar essa mina que era rica. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Seaguration. Ah, eu tô aqui vacilando e indo sozinho, né, Rachel. Me desculpa, querido. Só tem mais três negros trabalhando aqui. Dois homens e uma mulher. Tem uma lista de meios só nossa. Que dureza. Olha só, você tá lutando pelo que vale a pena, mudando a cara das corporações no vale. Você só sabe o que é vida corporativa depois de ser o único irmão na reunião e ter que representa toda a raça negra. Meu Deus! Se eu ganhasse um centavo para cada vez que alguém me elogia por saber falar bem... Então, cadê os servidores? Não ficam aqui. Eles todos ficam no subsolo do prédio do Nudel Maps. Você precisa de uma autorização especial para entrar lá. Os gerentes no andar de cima podem resolver isso. O mundo merda. Vou ver, vou ver. Eu quero comprar a roupa da Nudel. Eu quero ser um Nudel Boy. Eu posso ser um Nudel Boy, gente. Que legal. Cadê? Que roupinha da Nudel a gente tem aqui? Ah, tá só roupa merda, hein, mano. Ah, então. Desencanei. Até queria, mas não quero mais, não. Vambora, vai. Desculpa, Rachel. É que eu me empolguei. Eu pensei que eu tenho o chapéuzinho. Sério? Eu já tenho um dia de trabalho no Google. Não, tô de boa. Ah, pega aí. Experimenta uma arrumação. É uma delícia. Você é tão legal. Muito obrigado. Ok. Beleza. Carlina. Roji. Dia importante hoje, né? Tô empolgadaço e você? Sabe, você podia dizer pra gente o que você tá aprontando? Onde ter procurado? Com quem tá falando? Só tô tentando tomar o meu café, seu peta. O que disse? Tomando café. Tá certo, então. Eu tenho certeza que você vai ser mais franco com o RH. Aproveita o café. Cuidado aí. Tu é novo aqui? É. Troxo. Eu ia adorar acabar com a vida dele. Eu não aguento mais esse filho da puta. Oi, Beck. Senhores. Ele tem me vigiado desde o dia que eu cheguei aqui. E agora tá me ameaçando com essa porra de RH. Você acha que ele sacou você? Droga. Você tem ideia de quanto tempo eu passaria na cadeia? Se eu entrar na fazenda de servidores, eu posso apagar a porra toda. Relaxa, a gente vai cuidar disso. Ninguém vai pra cadeia. A gente se fala. Beleza? Certo. Tá. Oh, maçãs. Oh, maçãs. Se bem que no Google é bem assim mesmo, tem as cantilhinhas e tal. Beleza, o Rachel, qual é o plano pra chegar na fazenda de servidores do Noodle? A melhor opção é o elevador da área de manutenção no segundo andar do Noodle Maps. Mas cuidado, hein? A segurança é pesada. Nem eu tenho acesso. Tranquilo. Dados insuficientes. Tá, vamos lá. Tem algum segundo andar por aqui. Tá, acho que eu posso subir por aqui. Vamos embora. Eu vou ter que achar aqui no meio desse labirinto da Noodle o meu caminho. Se ele ter que estar daqui, vai ser um problema, velho. Possivelmente, vamos ferrar bastante. Tá, ali tem o que eu preciso hackear. É um computadorzinho ali. E eu acho que eu consigo a chave de acesso por meio daquilo ali. Tá, eu tenho como chamar a atenção de uma galera. Tem um segurança ali dentro. Meu objetivo tá um pouco mais acima, na real. Será que eu consigo sair por aqui, por algum lugar ou não? Opa, querido. Desculpa aí. Tá, consegui abrir aqui. Vamos embora. É sério que eu posso descer o escorregador do Doodle. Então vamos descer, né, amigo? Ah, mais referência ao Google impossível, né? O Hacker Space precisa de um escorrega. Meio difícil colocar um, tendo um andar só. Vamos pensar nisso, expansão vertical. Tá, aqui é meu alvo. Uma portinha ali dentro que tá me dificultando. Bosta. O quê? Meu rostinho lindo não tá mais funcionando como antes. É chocante. Você vai precisar de uma ideia de acesso de alto nível ou arrumar outro caminho. Tá, eu posso arrumar outro caminho ou arrumar uma ideia de acesso. Esse é o momento que eu preciso aí refletir de como vou fazer isso. Talvez naquele outro prédio tivesse a chave de entrada que eu precisava, né? Mas não é o caso aqui. Eu não consigo abrir essas portas. Eu não consigo hackear nada por aqui. Eu preciso subir nesses elevadores. Ok. Deixa eu dar a volta por fora. Talvez seja um bom momento pra usar o drone e ver se eu acho algum caminho alternativo. Esse prédio aqui... Não, não, não. O drone é rápido. Tudo bem que é mega natural aí empresa de tecnologia usar drones. Hum, ok. Temos por aqui alguma brecha. Beleza, temos. Tem dinheiro aqui. Isso é importante. Deve ser um saco cheio de dinheiro. Ok. Tá acabando meu alcance do drone. Tá, existe um andar aqui que talvez eu consiga acesso por ele. Mas como que eu vou subir nele? Só... Um milagre nessa causa. Deixa eu recuperar o alcance. Tá, é por aqui, ó. Por aqui é a entrada que eu preciso. Eu precisava, na verdade, roubar um... Um ID, velho. Esse era o esquema. Mas como eu não sei onde eu vou conseguir esse ID, eu vou tentar fazer a entradinha aqui. Não é por aqui. Ali tá bloqueado. De novo, eu precisaria... Ai, caraca. Eu tenho muitas opções. Uma delas é conseguir a chave de acesso. A segunda delas é escalar, né? Mas pra escalar, eu vou precisar de um daqueles carros que me ergam até lá em cima, né, mano? Coisa essa que eu não tenho aqui no momento. Qual que é a ideia aqui, mano? Ó, eu preciso muito subir ali, certo? Não tem nada que me leve até ali em cima. Só se eu conseguir ir pelo outro lado. Talvez por aqui tenha um toldo. Tem algumas coisas, mas nada que me ajude a subir, né? Absolutamente nada que me ajude a subir. Aqui tem um caminhozinho que talvez eu consiga passar, mano. Caraca, esse aqui é o maior labirinto que eu enfrentei até agora, mano. O voo é muito grandigo mesmo. Ok, seria por aqui. Beleza, eu me aproximei um pouco. Ou não, né? Ai, tá me tirando, mano! Tá, era ela que precisava me ajudar, essa recepcionista aí. Mano, peraí, eu preciso achar esse negócio. Ok, achei uma entrada, né? Aquela câmera ali, ó. Eu coloquei no modo aqui, bizarrão, né? E achei essa câmera aqui. Com ela, eu consigo visualizar, por exemplo, que tem um terminal aqui, tem um robozinho desses aqui. Eu tenho algumas maneiras de distrair ele. Ah, que eu consigo hackear. Contra essas questões, a gente diz que nós vamos só um pouco além. Eu consegui um e-mail. Flag. Dane-se. Ok, temos entradas de ar por aqui. Essas entradas aqui são o meu esquema. Isso aqui é a minha porta de entrada, ó. Deixa eu ver aqui a outra câmera que eu consigo. Andar de baixo, ok. É isso que eu tô querendo. Aquilo ali é o caminho. Alguém tinha que ter uma chave de acesso, mano. Não é possível isso. Tá, aqui é o tipo de coisa que eu posso danificar. Ok. E esse aqui é o caminho que eu tô buscando, que é esse caminhozinho aqui do... 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 do bueirinho, né? Bom, onde estamos? Estamos aqui. Agora é só a questão de eu achar aquele... aquele bueirinho. Vamos tentar achar ele. Então, depois de rodar um pouquinho, finalmente eu achei uma entradinha. Aquela ali, ó. Ela que a gente tá querendo. Aqui dentro tem um pouco dos mecanismos que eu preciso pra conseguir fazer a minha parada. A gente vai pegar esse drone aqui de volta e vai soltar o drone de chão porque é ele que consegue interagir fisicamente com algumas paradas, certo? Vou abrir aqui. Eu sei que tem um guardinha por aqui, ó. Esse guarda não vai ser dos mais difíceis de derrubar. Por quê? Porque tem aquela paradinha ali, ó. Eu vou chamar a atenção dele ali. Beleza, agora vamos aproveitar. Tá, aqui é a bagulho que o hackei, mas não precisava. E esse aqui é o bagulho que eu preciso destravar. Boa, garoto. Mandamos bem agora. Beleza, portas liberadas. Inclusive, porta... Mas esse aqui não é o prédio que eu preciso. Talvez esse seja o prédio que eu consiga a credencial pra entrar no outro prédio, né? Esse aqui é um dos prédios, ó, que tem como objetivo ali hackear porque eu creio que com aquela credencial ali em cima... Isso mesmo, ó. Abriu aqui em cima. Beleza, agora essas portas estão liberadas. Portas essas que eu não posso simplesmente entrar. Não é assim, não é a festa do caquila. Agora ali eu tenho um aqui, ó, que eu consigo fazer isso aqui, ó. Boa, se derrubar. Se você conseguiu a ideia dela, deve poder simplesmente entrar. Beleza. A hora que o cara veio me pegar, eu consegui mandar um chocão nele. Ah, eles estão me procurando na área. Tá, eles estão me procurando. Beleza, eu até consegui distrair o cara ali, mas não foi o suficiente, não. Nossa, velho, o cara me viu. Por que que ele me reconheceu? Não fez sentido nenhum. Mas tudo bem, vambora. O meu objetivo é ali, ó. Como é que tá? Tô praticamente escapando já. Pronto, beleza, escondidos. Nosso alvo tá por ali, e agora eu tenho credencial pra entrar nos lugares. Ok, isso é importante. O meu alvo tá no andar de cima. Laura King, eu sou a Laura, jeitos. Vambora, ali é um dos meus objetivos. Aqui eu tô em lugar seguro. Ali já não. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Solta o drone aqui. Tá, não era esse drone, era o outro. Beleza, eu não chamei nada de atenção. Eu não tô nem em lugar perigoso, né? Sem fazer barulho. Os caras sabem que eu tô por aqui. Eles vão pra sala do servidor? Sim, mas não com você. Reconhecimento facial. Muito avançado. Tá. Em vez disso, vá pra área de acesso de manutenção. Como planejamos, lembra? Beleza, beleza. Beleza, tem um cara ali, ó. Pera, antes de mais nada. Agora que eu vi que tem uma câmera em cima de mim ali, ó. Fazendo a marcação. Tem que esperar a câmera passar. Quase me viu o outro ali. Tinha uma trap aqui fora, não tinha? Tá, beleza. Seguramos. Tinha um cara aqui em cima, ele que tava me preocupando. Vambora, o maluco ali saiu e eu vou conseguir subir. Sério, mano. Vai devagar, sem pressão. Fica calmo, Rach. Eu tô quase no poço do elevador. Tamo quase lá, queridos. Ih, eu não consegui abrir essa aqui, sério. Tá, tá lá dentro o painel. Eu já saquei, já. Aqui é uma área ainda que não tem problema nenhum caminhar. Então eu vou ficar aqui mais bem no cantinho. Aqui, ó. Melhor ainda, boa. Aqui ninguém vai mexer o saco. Você não, querido. Você não é o outro drone. Eu sempre troco os botões do drone, como vocês podem perceber, né? Eu ainda não tenho habilidade pra desligar essas câmeras, o que é muito ruim. A gente tem uma entrada pelo duto aqui. Esconde. Conduzindo tarefas de rotina. Hum, é você que tá vindo aqui mexer o saco, né, o bobão? Isso agora eu consigo desligar, beleza. O cara me pegou do lado de fora da sala, vocês viram? Eu não tenho outra opção. Tenho que esperar o drone recarregar. O cara me pegou do lado de fora. Ele arremessou a pedra, ela atravessou a parede e pegou no meu drone. Ok. Vou superar isso aí. Vamos embora. Mais uma tentativa torcendo pra nenhum cara destruir meus drones. Tem um bagulhinho que dá pane elétrica na parada toda. Eu precisava de um desse. Vamos, joguinho. Sem bugar agora, vai. Boa, garoto. Beleza. Mais uma entrada liberada. Ó, o próprio elevador é uma área restrita, hein, manos. Beleza. Tá, o que que eu faço agora? Eu acho que eu tenho que descer ele, é isso? Beleza. Eu subo aqui. Eu tenho que descer o elevador, né? Malandro, quem imaginou que invadiu o Google seria fácil lá no Vale do Silício, rapaz. Vambora. Ixi. Outra porta trancada? Cacete. Cacete. Pior que me prenderam aqui, mano. Que porcaria. Eu tô preso dentro do Google, numa salinha que não tem entrada nem saída. Os toques no teclado do seu computador são provas suficientes pra te prender. Eu só quero que você assuma. Não sabe o quanto eu vou ficar feliz em te ouvir confessar que você fez merda. Olha... Ah... Que? Eu hackei o telefone, não sei porquê. Meu Deus, que saco. Só... Pronto, eu tenho que ativar a porra toda. Já chega. Já chega. Esse lugar é uma zona. Tomara que os imbecis da TI façam alguma coisa. Nossa, que da hora, mano. Caraca. Ele vai me passar o código. Vai, 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 garoto, vai, garoto. Vamos lá. Como é que eu vou avisar? Como é que eu vou avisar? Apontar no quadro? Será que é isso aqui, ó? Ah, tá. Eu tô avisando o andar que eu tô. Olha que louco, mano. 4, 3, 7, 7, 8. Putz, vai dar merda, hein, mano. Putz, vai dar merda, hein, mano. Ele meteu só um joinha aqui, ó. É nóis. 4, 3, 7, 7, 8. Mas, bom, eu imagino que eu não vou ter que decorar, não. Até porque eu já não lembro, já. Porque a coisa eu paro o vídeo, edito e vou assistir e vou ler o negócio. Ele não apertou a senha que o maluco mostrou, não. Mas tudo bem, tá valendo também. Entrando nos servidores, vamos lá. Localiza o servidor central. As coisas estão instaladas bem firmes aqui. Tá. Isso aqui vai ser um problemaço, maluco. Um problemaço. Vamos lá. Essa linha aqui tá errada. Joguei pra cá. Ela jogou pra cá. A gente ajeita aqui e abre aqui. Beleza, ela liberou a entrada de todos. Liberamos todas as redes, ok. Beleza, tem que ver um por um. Ah, tá. Essa aqui eu vou ter que fazer um por um, é isso? Em teoria, essa aqui também deveria dar, né? Mas não dá. Olha, 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 olha. Tem uma máquina ali, ó. Tá. Tá, é óbvio que o jogo vai me enrolar horrores agora, né? Tem mais algumas dos outros lados ali. E a gente vai lá tentar liberar essas. Tá, abre aqui. Beleza. A fonte de energia vem daqui. Eu tô transferindo ela pra cá. Passei naquela linha. Joguei ela aqui. Bypass. Desbloqueou. Foi. Abre essa e vamos lá. Analisar os dados dessa aqui. Não. Opa, achei, 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 achei. Tá, agora tem que ter acesso manual mesmo. Ah, não, eu baixei todos os perfis do Noodle. Ixi, olha, eu vou conseguir ver também. Tô um pouco nervoso com o pobre do Rachel. O que será que vai acontecer, Bruno? Ai, meu Deus. Por favor, me desculpe. Parece que cometemos um erro terrível, eu... Ah, mas que surpresa. Me desculpe, o senhor já pode ir. Que bom que finalmente entenderam. Opa, 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 é um engano, quer dizer... Senhor Goodale, sente-se agora. Opa, 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 é um engano, eu quero dizer que... Sente agora. Não sei o que aconteceu, mas deu certo. Vamos encontrar com o Rachel, só que antes eu preciso tomar cuidado pra sair daqui, eu não tô afim de sair daqui. Gente, aquilo foi tenso, tudo bem? Tudo ótimo comigo. Onde é que você tá? Me encontra na frente, no ônibus da Noodle. Aí, tô numa sala de refrigeração enorme, alguma ideia de como eu sair daqui? Tá, deixa comigo. Tem um cano de escoamento nos fundos que deve te levar a um acesso exterior. Legal, valeu. Ô, tobogã, sério. Trocou as tecladas do Rachel pelas do Goodale? Ninguém sacaneia o nosso Rachel se safa assim tão fácil. Malandragem total, Citarra. Vou encarar isso como um elogio. Descobri uma graninha ainda, a graninha é essa que tá começando a sobrar já, né? Não tô gastando pra nada, já tem carro, já tem roupa, já tem tudo, depois eu vou perder, eu preciso... Conexão perdida com o quê? Eu não entendi o que eu perdi a conexão, mas vambora. Preciso me encontrar com o Rachel lá no busão, provavelmente a gente vai finalizar a missão agora, né, jovens? Pô, fiz minha parte aí, fiz meu job, malandro, a gente hackeou o Google, velho, cê tá maluco? Nossa, cê tá muito louco, cê tá muito louco, tio. Muito hacker mesmo, viu? Encontro o Rachel, tô tentando, tô tentando, vamo lá. Mano, mano, eu não tô crendo, velho. Nossa, foi muito legal, mano, foi um nível de tensão muito alta, tá ligado? Eu não tretei, não troquei tiro, não matei ninguém, mas foi muito irado. Aí, como tá indo a transferência? É incrível, Marcos, incrível! A Bloom tá se aproveitando das informações do Nuddle. Deram acesso limitado ao Nuddle ao conteúdo deles. Sou super a favor da amizade, mas certeza que essa merda tem dedo do Tussan. A Bloom e o Nuddle cooperando desse jeito? É uma descoberta e tanto, mas me dá um medo da porra. Ah, qual é? O Nuddle não é tão ruim. E aí, o Rachel? Fala, Rachel! Aproveitem o dump, guardem uma cerveja pra mim, tá bom, Ranch? Agora eu tenho códigos pra codificar. Aí, valeu, cara. Obrigado pelo que fez por mim. Claro. Mas, ah, tipo agora, dá pra você sair daqui, tá deixando todo mundo nervoso. O quê? Aí, provou uma arrumação? Da hora, né? Você tem cara de alguém com muita informação valiosa. Agora, me conta tudo o que sabe do DedSec. É, amigos, vamos ver quantos seguidores que essa brincadeira me forneceu. Eu acho que foi bacana, queridos. Eu acho que foi bacana. Leloginha do Nuddle. Ou não? Aí, boa, foi. Oi? 200 mil? Foi 200 mil. E pra ser uma Ferrari nesse meu tempo, eu quero ela pra mim. Eu acabei de ganhar um Nuddle Car e uma camiseta de brinde. Moça, vem cá, desce aí. Não, deixa eu embora. Eu ainda não vou desistir. Bom, pessoal, então é assim que a gente vai terminando este vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar deixando seu joinha. A polícia está mais alarmada com os atos violentos praticados pela Gangue dos Tescas. Estão ligados a assassinatos recentes em Estebay, que segundo especialistas foram extremamente violentos, até para gangues. O chefe da polícia emitiu um alerta, dizendo que o CTOS e as autoridades protegerão São Francisco de organizações criminosas, seguindo os termos da lei. Bom, queridos, então é o seguinte, vamos terminando por aqui. Se você gostou, se você quer mais, fica de olho no canal que vai rolar. Estamos aí detonando juntos esse joguinho muito bom que é o Watch Dogs 2, que eu estou muito viciado. Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu espero... Aqui, o Nuddle Car está aqui, ó. Deixa eu pedir um Nuddle Car. Eu quero um Nuddle Car. Ele foi por aqui, ó. Por aqui. Eita, lá do seu serramento, sério. Pessoal, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueça o seu like. Me ajuda muito a continuar essa série. Tamo junto, até a próxima. Valeu.